O jogo do bicho é uma prática muito antiga em nosso país. Os pioneiros dessa contravenção ficaram por anos e anos organizando negócio em território nacional. Mas principalmente no Rio de Janeiro, lugar onde se encontram os grandes barões do jogo. Em meados dos anos 80, uma nova geração de bicheiros passa a participar do negócio. O principal nome dessa geração era Valdemir Paz Garcia, também conhecido como Maninho. Com outras ideias, mais violento e empreendedor que os bicheiros antigos, Maninho mudou para sempre a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E é figura muito conhecida pela crônica policial carnavalesca e cotidiana da cidade maravilhosa. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História e estou aqui para contar mais uma história para vocês. Fernandão, hoje eu estou com um boné preto, roupa preta, discreto, estou aí disfarçado. E você sabe, o que acontece? O que a gente faz quando eu vejo disfarçado, Fernandão? Fala do que? Coisa perigosa, Prião. Coisa perigosa, Fernandão. Gente perigosa, gente que vocês gostam de ouvir, né rapaziada? Vocês ficam pedindo uma pá de bico perigoso aqui para nós falar. Aí nós vamos ter que pesquisar, ver como é que fala do bagulho e tal. Demorou. Hoje nós vamos falar do bicheiro chamado Maninho. Bicheiro muito forte lá na história do Rio de Janeiro, que hoje é falecido, certo? Antes de começar nossos trabalhos aqui, como vocês pedirem esse vídeo, a gente também vai pedir para vocês o like, que não vai cair o dedo, que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Pô, não deixem de se inscrever, mano. A gente está trazendo conteúdos cada vez mais legais para vocês aí. E uma forma de vocês contribuírem com o nosso canal é se inscrevendo no nosso canal e deixando o seu like para que o canal cresça e mande o vídeo para cada vez mais pessoas. Firmeza? Sem mais delongas, eu vou pedir para o Edu rodar a vinheta para nós falar desse bicheiro. Edu, roda a vinheta, filho. É nóis. Galera, o jogo do bicho é muito poderoso no Rio de Janeiro em todo o Brasil. E nós já falamos bastante do jogo do bicho aqui para vocês. Tem vídeo sobre a história do jogo do bicho detalhada desde o comecinho, quando abriu o zoológico e instituíram o jogo do bicho até as últimas treitas. A gente vai deixar aí no card para vocês e vale a pena assistir. Mas a maioria dos bicheiros que contamos a história aqui são caras das antigas. Aquele bicheiro mais clássico, Manja, que optava mais pela política do que pela força para conseguir as coisas. Aqueles personagens mais velhos, mais clássicos que a gente chama. Hoje nós vamos falar de um personagem que é de uma geração mais nova desses bicheiros. Ele entrou no mundo da contravenção e alterou bastante o pensamento da cúpula principal, que era a mais velha. Para falar sobre o maninho, nós vamos usar aqui várias referências. E referências fortes, porque a gente não está falando de qualquer um. E mesmo que fosse qualquer um, tem que sempre usar referência boa. Uma delas, dessas referências, é o Rafael Soares, que tem um podcast chamado Pistoleiros. E faz um baita trabalho de acompanhamento das famílias dos bicheiros. Rapaz, para ter coragem. Outro que será abordado é o livro Os Porões da Contravenção, de um cara chamado Aloysio Piara, que faleceu há pouquíssimo tempo atrás. Indicamos muito para vocês esse livro do Aloysio Piara. É muito bom. É um livro que conta muitos detalhes dessas histórias. E a terceira referência, não menos importante, será o artigo de Romulo Bulgarelli Lebronice, que chama Ação entre Amigos, Relações entre Banqueiros do Bicho e as Milícias na Disputa Política Econômica da Contravenção. Esse artigo foi publicado na Revista Acadêmica Antropolítica da Universidade Federal Fluminense. Esse autor, ele é pós-doutorado e fala um pouco sobre esse assunto. E assim, nós citamos três caras aí que nós vamos trabalhar e mais um monte de outras referências que a gente pegou. E já já aparece um xarope aí embaixo, um chupeta da cabeça, aí embaixo nos comentários, dizendo É, que enrolossé, para de falar de referências, tá enrolando, tá enrolando, gordinho tá falando demais antes de toda a história. Bom, mano, bom, a gente faz um trabalho sério aqui, sempre usando de base fontes e referências reconhecidas. Rapaziada, vocês querem que a gente fale a termos espinhoso, de gente perigosa, que conta história de bicheiro, fi, de chefe do tráfico, de polícia, e não quer que a gente cite fonte, mano? Tá moscando? Tá loucão? Cês tão doido, tio? Que responsabilidade que é essa, parceiro? A gente fala da história de vida de pessoas perigosas aqui, mano. E mesmo que não fossem perigosas, é preciso ter responsabilidade com a vida e reputação das pessoas. Até porque, rapaziada, eu preciso, eu e o Fernandão, precisamos tá vivo pra continuar contando essa porra dessas histórias pra vocês. Certo, mano? Então, para de encher o saco aqui no vídeo, nos comentários, e o vídeo sempre começa na introdução, pai. Assiste a introdução aí, que cê tem que entender a introdução pra depois entender o vídeo. E falar de bicheira aqui nesse país é embaçado. Esses caras são temidos até por governantes poderosos. E cês querem que eu não cite fonte? Antigamente, galera, a cúpula do jogo do bicho, ou seja, os homens que organizavam todos os jogos chefões, era formada por poucas pessoas. A gente tinha, por exemplo, o tio Patinhas, o Piruinha, o Torcão, o Anísio, e o mais poderoso deles, o famoso Castor de Andrade. Que temos um vídeo, inclusive, contando a história deles em muito detalhe. Eu acho que é interessante você ver. Enfim, durante os anos 60 do século XX, galera, o Castor de Andrade se reuniu com os bicheiros e eles definiram qual território cada chefe do jogo do bicho poderia explorar. Valdomiro Paes Garcia, um bicheiro conhecido como Miro, ficou com a parte importante da zona sul-carioca e a Tijuca, um bairro da zona norte. Lugares que davam muito, muito dinheiro, muita grana. Eram bancas realmente muito rentáveis. E Miro era pai de Valdemir Paes Garcia, que tinha o apelido de Maninho, que é o personagem principal do nosso vídeo daqui. Valdemir, o maninho, acompanhava o pai desde moleque nas reuniões e no meio da cúpula do bicho. Então ele viveu entre os barões ali, ele era tipo mascote a princípio. Além disso, ele ajudava o Miro a organizar as finanças da escola de samba, que fazia parte e tal, que era salgueiro, a agremiação que a família ajudava a manter ali, tá? Quem assistiu o nosso vídeo, que eu indiquei pra vocês no começo e indico de novo, sobre a história do jogo do bicho em detalhes, sabe que todo grande bicheiro, todo bicheiro poderoso, todo barão do bicho, ele patrocina e ajuda uma escola de samba. Os caras acabam sendo presidentes de honra e tal, e ajudando financeiramente ali a controlar todo esse sistema de agremiações de escolas de samba. E os barões do jogo do bicho começam a envelhecer ao longo dos anos. Em meados dos anos 80, Maninho já era muito conhecido entre os cariocas e o jogo do bicho. Ele foi o primeiro cara de uma geração mais nova a ser apresentado e ter voz ativa no conselho daqueles bicheiros mais velhos, manja, aqueles bicheiros tiozão. Isso porque o Miro, o pai do Maninho, era muito respeitado. Mas também porque Maninho caiu nas graças de um cara chamado Ângelo Maria Longa, conhecido como Tio Patinhas. Tio Patinhas era muito rico, era o bicheiro que mancava outros bicheiros. Ele era o cara mais rico e um dos mais poderosos do jogo do bicho. O Tio Patinhas, pessoal, gostava tanto do Maninho, que assim, declarou que ele era o seu padrinho, tá ligado? Que o Maninho era afiliado dele e quando o Tio Patinhas faleceu, deixou seus pontos de venda pro afiliado, pro Maninho. E Maninho ganhou muito, muito, muito poder. E entrou de vez no espaço de decisão ali dos bicheiros. Então o Tio Patinhas foi embora e falou, Maninho, fica com os bagulho aí porque você é meu afiliado. Rapaz, pra vocês terem uma noção do tamanho da relação de Maninho com o Tio Patinhas, tem uma imagem famosa, vou pedir pra ele colocar, do enterro do Tio Patinhas, e que Maninho está simplesmente segurando a alça direita do caixão do Tio Patinhas, certo? A alça direita é muito representativa, irmão. Como se fosse um braço direito de um cara muito poderoso, manja. Temos um vídeo aqui sobre a história do Tio Patinhas. Eu não sei se ele já saiu, se ele ainda vai sair. O cara montou o Tio Patinhas numa espécie de banco pra garantir que todas as postas do bicho fossem pagas. Por causa dele, do Tio Patinhas, surgiu a frase O bicho sempre paga, que trouxe uma credibilidade enorme ao jogo do bicho. Por que a gente falou tanto do Tio Patinhas? Porque simplesmente ao deixar as bancas pro Maninho, o Maninho ganha ainda mais poder. Enquanto seu poder estava ali na sombra do seu pai, agora seu poder, o poder de Maninho, também se configura em ele ter vários pontos de venda, vários pontos de jogo do bicho dado pelo Tio Patinhas. A entrada do Maninho do bicho causou uma espécie de choque de gerações ali dentro. Tem um autor na sociologia, vou trazer aqui pra vocês, porque aqui também é ciência. Tem um autor na sociologia chamado Karl Mannheim, que explicam poucas contradições e o que acontece quando uma geração entra em conflito com a outra. Manja, o seu pai que é xarope, seu avô e tal, que não bate as ideias. O Mannheim diz que uma geração pode ser caracterizada por pessoas que viveram eventos incomuns e compartilham de fatos históricos, hábitos e aspectos culturais em comum. Não necessariamente a idade, mas precisa estar próximo à idade também. Quando uma nova geração chega, ela entra em choque com a geração antiga. Os bicheiros mais velhos eram de uma geração diferente da de Maninho, e eles controlavam a cultura e as práticas do jogo do bicho e achavam que aquilo era o correto. A entrada de novas pessoas, de gerações diferentes, segundo a fala do autor, obstrui os bens culturais constantemente acumulados, mas também produz inconscientemente nova seleção e revisão no campo que está disponível. Nos ensina a esquecer o que já não é útil e a desejar o que ainda não foi conquistado. Essa é a fala do Mannheim. Pra Maninho, que entrou ali no jogo do bicho sendo de geração diferente, deveria ocorrer num bicho uma expansão desse jogo pra outras áreas. Mas expansão pra outros jogos também, como a inserção de caça-níqueis. Manja, aquela maquinha de lamber seu dinheiro, que você puxa a alavanca, Aí dá lá, sei lá, três abacaxi ou três maçã e o bagulho leva seu dinheiro ou te dá um dinheiro. Então, o Mannheim achava que os bicheiros tinham que investir nisso, manja. E assim, o Mannheim passou a colocar essas paradas dos caça-níqueis em vários pontos do jogo do bicho que ele dominava. Pra não ficar atrás do negócio, vários outros bicheiros que até não concordavam com isso, também passaram a explorar esse tipo de jogo, manja. Porque assim, mano, se o maluco entra no negócio e ele expande, ele ganha dinheiro e a gente fica pra trás, a gente perde poder também, vamos entrar. Só que há um problema grande nisso aí de espalhar caça-níqueis por aí, né? O Estado não viu isso como uma coisa boa. Até porque a divisão antiga de quem tinha qual ponto começou a não ser mais respeitada entre os bicheiros. Então eles arrumaram treta com a polícia, com o governo e com eles mesmos. Tinha bicheiro que falava que a divisão feita pelo castor dos anos 60, que nós já citamos aqui, valia só pro jogo do bicho e não pros caça-níqueis. Enfim. Mas o maninho, galera, não se destacava só por conta dessas ideias. Ele também era um cara, segundo as nossas referências, vamos deixar aí embaixo, no Globo, que fala, os caras falam que ele era bastante violento. Segundo o que nós conseguimos ler, ele apresentava uma personalidade bastante arrogante e que gostava de uma treta. Tem, inclusive, uma treta histórica, que muita gente conhece, que envolve o maninho e o Tarcísio Filho, filho do ator Tarcísio Meira com a Glória Menezes. Os caras se chamavam ali de Tarcizinho na época. Mas quem se ferrou nessa treta aí não foi o Tarcizinho. O cara que se ferrou nessa treta foi um cara chamado Carlos Gustavo Moreira, que tinha um apelido de Grelha. Olha a história do Grelha, que triste, cara. Era no final de outubro de 1986. E o bicheiro Maninho já tinha entrado com tudo no jogo do bicho, mas ele ainda era um cara jovem, tá? Maninho foi jantar num restaurante no Leme, junto com a sua namorada na época. Lá no lugar estavam Grelha, Tarcísio Filho e alguns outros amigos. O que conta nas fontes que nós consultamos, e vamos deixar aí pra vocês nos comentários, é que Maninho estranhou os caras e foi arrumar confusão na mesa. Maninho chegou pros caras e falou assim, ó, mano, cê está olhando pra minha mina. E eu não tô curtindo que vocês estão olhando pra minha mina, tá ligado? Essa caminhada aí tá errada. Eu acho que não falou necessariamente assim, porque eu uso gíria de paulista, né? Mas o cara falou de forma como o carioca fala. E ele chegou e xingou os caras, mano. Intimou os caras. Os caras não queriam confusão. Pagaram a conta e vazaram, até porque eles viram que era o Maninho. Eles saíram fora do lugar, realmente pra não arrumar problema com o Maninho, que era um cara bastante poderoso. E o bicheiro sempre andou com segurança armada, com polícia. Os caras entraram no Monza e saíram fora. Na altura de um túnel em Botafogo, o carro que estava o Tarcísio e o Grelha foi cercado por outros carros e o automóvel foi alvejado por tiros de calibre 9mm. Grelha, um jovem de 20 e poucos anos, cheio de vida na época, foi ferido na coluna e perdeu os movimentos das pernas. Foi trágico, cara. Ele ficou paraplégico, coitado do Grelha, tá? Na época, Maninho foi o principal suspeito. Já que ele tinha tretado com os caras ali no restaurante momentos antes e a tretaria ainda estava quente. Mas o bicheiro foi absolvido e o segurança de Maninho assumiu todo o BO e foi condenado pelo crime. Mas ficou pouco tempo preso, segurança também e tal. Acabou não dando tentativa de homicídio como o Ministério Público e algumas pessoas queriam que desse. E aí Maninho ficou sem ter nada a ver com isso. Maninho também foi um dos bicheiros mais jovens a ser preso durante a investida do Poder Judiciário contra o Joga do Bicho no início dos anos 90. A gente fala muito dessa investida do Estado contra o Jogo do Bicho no outro vídeo que a gente fala sobre os bicheiros e a história do bicho. Na época o Ministério Público do Rio de Janeiro resolveu agir contra a contravenção e contra os contraventores e meteu um monte de bicheiro no banco dos réus. A ação foi por conta do crescimento dos caça-níqueis que como eu disse pra vocês ficou mal visto pelo governo. Tem imagens disso, tá? Tem imagens desses tribunais que aconteceram em 93. O Anísio, conhecido demais como o Barão do Jogo do Bicho deu um depoimento que ele disse que não sabia nem como apostava no Jogo do Bicho. Então a foto dele fazendo assim, ó. Pô, eu nem sei de nada disso. Todos negaram que participavam no jogo. O louco é que os policiais que faziam a segurança do fórum às vezes eram os mesmos que faziam a segurança dos bicheiros quando eles estavam apaisando ou de folga e tal. É, coisas do Rio de Janeiro, ele é muito louco. O fato é que Denise Frossá que era a juíza do caso e o Ministério Público conseguiram a condenação de vários desses bicheiros. E como o Jogo do Bicho é uma contravenção, não um crime eles ficaram pouco tempo presos. A contravenção seria uma conduta com o menor poder ofensivo. Não seria considerado um crime mas também não é uma conduta legal. O Jogo do Bicho se encaixa nisso e todo mundo... Bom, tem até uma frase do Zeca Pagodin, se não me engano que o Jô Soares entrevista ele e fala assim Zeca, você joga no Jogo do Bicho e sabe que é proibido. Proibido? Eu não sabia. Uma coisa assim, muito louco. Maninho, galera, ficou dois anos preso e o pai dele, Miro, ficou menos do que isso. O pai dele já era mais velho também e tal. Logo eles saíram da cana e retornaram com tudo novamente. Maninho era muito conhecido da poemia carioca. Ela era vista com jogadores famosos de futebol da época dos anos 90 muito famosos, como por exemplo Edmundo, Renato Gaúcho que foram famosos nos anos 80 e até metade dos anos 90 e início dos anos 2000. Bom, vamos pro início dos anos 2000 então. No início dos anos 2000, Miro, o pai de Maninho, ficou doente. O Miro tava sofrendo de problemas respiratórios. Tem várias imagens dele com uma máscara de oxigênio na quadra da sargueira. Bagulho meio sinistro, tá ligado? O Império de Miro, parte da zona sul e outra da zona norte, como nós já falamos ali no Rio de Janeiro, ficou automaticamente para Maninho, que já estava inserido na administração. Então, quando o Miro tava doente, o Maninho foi tomando cada vez mais espaço. E Maninho, com essa tomada de espaço, ele começa a aumentar também cada vez mais o sistema de caça-níqueis. Inclusive, segundo apuramos, entrando em territórios que ele não tinha direito à exploração, segundo aquela primeira divisão dos bicheiros. No dia 28 de setembro de 2004, Maninho tinha acabado de fazer um treino na academia que ele frequentava em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Bicheiros, eles curtem muito esse bagulho mais novo de academia, puxar um ferro e tal. Maninho saiu do treino e montou em sua Kavazak Ninja, uma baita de uma moto que fazia muito sucesso na época, tá? Caríssima. E ele foi alvejado por vários disparos. Os elementos que efetuaram os disparos estavam encapuzados. O filho de Maninho, conhecido como Mirinho, né? Sem neto do Miro, tinha o mesmo nome, estava junto com seu genitor. E viu o pai perder a vida ali na frente da academia. Bagulho terrível, mano. Só que o fim da vida de Maninho era o preceder de muito sangue. Naquele setembro de 2004, a morte do Maninho vai dar início a um dos maiores conflitos da história do Jogo do Bicho. Inclusive, que vai desembocar numa série de mortes dentro da própria família Garcia, que era a família de Maninho. O espólio de Maninho, ou seja, a herança de Maninho, tanto de poder quanto de dinheiro, era muito grande. Ele era extremamente poderoso. Acredita-se, em uma das fontes que consultamos e vai ficar nos comentários, que a família teria uma fortuna de mais ou menos 25 milhões. Fora outros imóveis. Mirinho, pai de Maninho, faleceu 30 e poucos dias depois da morte do filho. Além de fizema pulmonar que ele estava, também ficou muito impactado com o falecimento do seu filho querido aí, o Maninho. Mirinho, filho de Maninho, era muito novo pra assumir o cargo do pai na época que o pai faleceu. Ele tinha só 15 anos. Maninho também tinha duas filhas, mas elas não podiam assumir, pois a cúpula da geração antiga do Jogo do Bicho não aceitava mulheres no comando. Você viu aí o choque de geração novamente. Então, a princípio, a herança, o espólio do Maninho, ficou sob controle de Alcebiades Paz Garcia, conhecido como Bid. Ele era irmão de Maninho, mas nunca foi tão ligado ao jogo. Aí vocês vão me perguntar, mas Joel, quem mandou tirar a vida de Maninho? Mas era, eu não sei, mano. E nem a polícia sabe. Vocês querem que eu soubesse, né, pra dar o nome dos caras aqui? Jamais, tio. Não. Eu não sei, nem a polícia sabe. O caso foi acrivado e jamais alguém foi julgado pelo que ocorreu. O Bid, o Alcebiades, né, o irmão do Maninho, passou a tocar os negócios da família junto com um cara chamado Rogério Mesquita. E Bid e Mesquita vão perder a vida também de uma forma bastante cruel e pesada. Mas essas histórias aí, rapaziada, de quem vai perder a vida aí depois do Maninho, a gente não vai contar aqui, tá? Porque a gente tem juízo aqui, é uma casa de família e essas tretas aí não foram transitadas e julgadas, portanto a gente não pode afirmar nada, tá bom? Mas a briga de herdeiros pelos espólios aí, de antigos bicheiros, são eventos que têm dado muito trabalho pra polícia e pra jornalistas sérios, como os que nós citamos aqui nas nossas referências e tudo que nós falamos foi eles que falaram, tá bom? A gente só tá passando pro nosso público. O fato, galera, é que tem muito dinheiro rolando até hoje e isso acabou trazendo um mar de sangue que tomou conta da família Garcia, tá? Eu até estava esquecendo de falar, mas o meninho, filho do Maninho, também teve sua vida tirada em 2017. Até o momento também não se sabe por quem, algumas investigações vocês podem julgar no Google aí, mas a gente não vai citar aqui porque não tem nada transitado e julgado, certo? Porra, é foda isso aí, cara, parece até maldição, né tio? Mas é dinheiro, galera, é o submundo da contravenção, é o que faz o jogo do bicho, o Rio de Janeiro, um dos movimentos mais complexos e poderosos que já existiram no nosso país, tá ligado? O bagulho é crime organizado de verdade, mano, é uma contravenção organizada no mais louco nível de organização que vocês podem ter noção, sem tirar nem pôr. E é o seguinte, galera, agora terminando esse vídeo aqui, de jeito perigoso, eu vou fazer o seguinte, ó. Já clica aí pra assistir o jogo do bicho em detalhes com o outro vídeo que nós temos, do Tipatinhas, do Castor de Andrade, vários desses vídeos. Se vocês manterem no canal aqui, ajuda a crescer ainda mais a nossa retenção, tá ligado? Aliás, compartilha essa história com outras pessoas aí, tá ligado? Quem não conhecia um maninho, pá, vamos que vamos, galera. E antes de ir embora, lógico, tem que pedir o like de vocês, que faça sua inscrição no canal, ative o sininho, faz o comentário aí pra ajudar a engajar. E se possível, mano, vira membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. Apenas R$4,99 por mês e tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos, eu e o Fernandão tamo indo embora nessa, até o próximo vídeo, fui, valeu!